Começando a parte 1 do Inter-State Love Song do Stone Temple Pilots A parte 1 é música grunge, um estilão Então seria um lick em Mi Deixando a corda solta É sujão mesmo, pegando as três Praticamente ela usa Slide e Rameirão pro Offer Ou só com Slide A parte 2 dela seria um Mi Formato do Caminhar Blues Mas no caso você usa dois trechinhos Sempre aponte pro refrão e pra volta da voz A parte da voz é um caminhar Como ela tá em Misão Em Blues também Pode ser Vai caminhando baixo Dó sustenido Power Chord Seis né Dó sustenido Dó Si Bis bemol No caso aqui lá Aguló né Que é o 4 do Mi Então é Sempre a parte tá abafada Abafa com a esquerda né Com a mão na aberta Daí volta Com a mão na aberta Daí volta Com a mão na aberta Com a mão na aberta Minha Falagem P presentation debtor Ao Sá Tum Do Pilots